Dá camisa 10 aí pro DJ Henrique de Ferraz porque ele merece Esse tem meu respeito É puto das putas de carteira assinada e tudo E aí DJ Henrique de Ferraz, tá respeitando ninguém DJ Henrique de Ferraz É que sua domicílio é só me chamar que eu vou O relácio a noite toda é papapá no seu popô Papapá no seu popô, papapá no seu popô Pra te corte sedutora, na p*** que ele é fatal É o Henrique de Ferraz que vai te deixar meu grau Papapá no seu popô, papapá no seu popô Papapá no seu popô, papapá no seu popô DJ Henrique de Ferraz que hoje deixou ela mal Fica de bota no avião, tá foda com bagulho é natural Vai em brasa na mafa, se soltar, se soltar Vai em brasa na mafa, se soltar, se soltar Ela em brasa na onda do bolso, a novinha tá sensacional Ela em brasa na onda do bolso, a novinha tá sensacional E aí DJ Henrique de Ferraz, tá respeitando de grande DJ Henrique de Ferraz É que sua domicílio é só me chamar que eu vou O Dela a noite toda é papapá no seu popô Papapá no seu popô, papapá no seu popô Pra te corte sedutora, na p*** que ele é fatal É o Henrique de Ferraz que vai te deixar meu grau Papapá no seu popô, papapá no seu popô Papapá no seu popô, papapá no seu popô DJ Henrique de Ferraz, que hoje deixou ela mau Fica de volta, o novinha tá foda com bagulho é natural Vai em brasa na mafa, se soltar, se soltar Vai em brasa na mafa, se soltar, se soltar Ela em brasa na onda do bolso, a novinha tá sensacional Ela em brasa na onda do bolso, a novinha tá sensacional E aí DJ Henrique de Ferraz, tá respeitando de grande DJ Henrique de Ferraz Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado